Música Bem-vindos a mais um Jogra do Festo E no programa de hoje vamos para mais um volume daquela série de vídeos sobre quadrinhos nacionais Dessa vez eu vou pegar algumas das revistas que eu comprei no evento do Ugra Fest que foi agora no comecinho de julho de 2017 e eu resolvi pegar as revistas, as menores revistas que eu comprei são pequenos encadernados ou pequenas histórias que dá para fazer tudo num vídeo só Vamos começar do menor para o maior Aqui a gente tem Vida de Escritor Os Passarinhos Apresentam Vida de Escritor de Estevão Ribeiro É da Balão Editorial Sim, é esse super pequenininho Aqui uma outra revista Aqui a Hinterkind que eu acabei de gravar Formato americano Só para vocês terem ideia do tamanho A escala de tamanho É super pequeno São várias tirinhas, na verdade, que já foram lançadas online E que vai contar a história desse passarinho, o Héctor Que é um escritor E as suas desventuras Tentando lançar o seu livro Ela é uma história Uns desenhos bem simples Explorando esses animais antropomórfos Tem referências de outros escritores como A Gata Triste Que é uma gatinha triste O Paulo O Coelho E outros personagens Que fazem referência O Maurício que pousa São umas sacadas bem engraçadas Fazendo referência Fazendo referência a escritores conhecidos O Pio Gaiman Aqui, várias Eu acho que o Estevão Ribeiro Faz um apanhado interessante Umas referências interessantes Mas o Héctor, que é o personagem principal Ele é tão ranzinza Tão chatinho Que a revista Ela tira As tirinhas tiram no máximo Um sorriso Elas não são muito engraçadas Talvez seja essa a proposta Mas eu não consegui me divertir muito Com essa tirinha Acho que o melhor mesmo Vai para essas Pequenas referências dele Tentando vender o seu livro Entrando A discussão se ele vai para Se ele consegue um editor Ou trabalhar sem editor Que são as aventuras na Bienal E também tem o Totó O crítico O autor Que é um cachorro Super crítico Que é crítico E é super chato Mas ele também quer ser Um autor de livros Como vários críticos Então É interessante Se vocês gostam Principalmente se vocês trabalham Nessa área De De autoria Acho que vale a pena Pelo menos Ir atrás É baratinho Acho que foi Menos Talvez cinco reais Menos de cinco reais É bem Interessante Aí vamos para Omar Vignoli O Coelho Nero É uma historinha de pouquíssimas páginas Dezesseis páginas São várias Várias tininhas também Sobre o que vai acompanhar o Coelho O Coelho Nero Que é mais um desses personagens Ranzinzas Que reclamam de tudo Aqui ó Não vai pegar a revista Com a mão engordurada É um personagem Do Omar Vignoli Que vai Mostrar Mais ou menos Um ano de historinhas Do Uma seleção De um ano Das histórias Desse personagem As tiras foram indicadas Para o Troféu HQ Mix De 2014 Eles trabalham também Com antropomorfia Tem algumas críticas Políticas Na verdade Basicamente Vai ficar passeando Entre crítica política Crítica social Eu achei algumas interessantes Outras nem tanto Mas também é uma historinha É uma revista Pequenininha Baratinha Que dá para ir atrás Só para Não é um investimento Tão grande Que Que você vai perder dinheiro No mínimo Você vai Achar interessante Vamos lá para Os guias Guia de viagem Do perdido E guia do culinário Guia culinário Do faminto falido Duas publicações Duas publicações Da balão editorial Também A primeira foi O culinário do Faminto falido Que é de 2015 Essa aqui foi lançada Em 2016 Essa aqui ganhou O HQ Mix De 2016 De melhor publicação De humor E as duas Elas são Uma compilação De Uma compilação Não Na verdade São É um A balão editorial Chamou Cinco autores Para fazer Tirinhas Na verdade Historinhas De quatro Cinco Seis páginas No máximo Com uma temática De culinária E uma temática De viagem Essa daqui Ela pega bastante A ideia de culinária Porque Cada Cada autor Que é o Felipe Cinco Horas Fernanda Fernanda Quiela Samanta Flor Léo Finocchio E a Marília Bruno Eles fazem Vamos falar Como fazer Um bolo de Um bolo de caneca Como fazer hambúrguer Aqui a gente tem Como fazer macarrão E tomar cuidado Para não botar fogo Na casa Historinhas Bem pequenininhas Bem Essa aqui É uma referência Até ao Mad Max Que o cara tinha acabado De assistir Mad Max Bem divertidas Na verdade Porque É o próprio autor Se retratando E fazendo E contando Sua receita Bem na linha Desses programas culinários Que agora Estão Em todos os canais Praticamente Achei bem legal E tem umas receitas Interessantes Para tentar Até porque Elas são super fáceis Porém Eu achei muito mais interessante O guia de viagem Do Guia de viagem Do perdido Porque As histórias São muito mais engraçadas Eu acho que os autores Tiveram bem mais liberdade No caso Já na introdução Na apresentação Os editores falam Que eles queriam até Financiar os autores Para fazer suas viagens E poder Trazer Fazer suas viagens Suas pesquisas de campo Só que não tinha dinheiro Então eles tiveram que viajar Na própria imaginação E aqui a gente vem Os mesmos autores Viajando para o século X Com Com Uma história dos Vikings Combatendo a Inglaterra Viagens para Shangri-La Para Antártida Para Deep Web E outras Aqui no inferno E outros locais Bem Bem específicos Mas completamente bizarros Que tornam a história Muito engraçada Eu achei muito divertido O guia de viagem Do perdido No final também tem Uma Uma ficha técnica Sobre os autores Que é temática Tanto nesse Quanto nessa Nessa revista Nessa primeira Do Do guia culinário No guia culinário Também tem Os principais ingredientes Onde você Em que página Você encontra E bem Foram duas publicações Da Balão Editorial Que eu me diverti Bastante lendo Elas são pequenas Também Tem 30 páginas Não chega nem a 30 páginas E que valem O investimento Passamos então Para Renata Rinaldi Duas historinhas São dois Fanzines Que ela publicou Esse é A Última Rosa Que eu achei super legal Essa capa Que ela fez Esse Esse vazado Aqui Preto e laranja E que é uma história muda Sobre um dragão Que a gente vai acompanhar Um dragão E uma E o nascimento e morte De uma De uma mulher Basicamente O que eu tomei Que eu peguei Dessa história É que é uma analogia A própria humanidade A passagem do tempo E a gente tem Mais uma revista Mais pra frente Que eu vou falar Também Que vai falar Sobre o tempo E que tem Desenhos Bem Bem bacanas Aqui a gente tem Aquela metáfora Da Da própria Da Rosa Que Traria a vida Começa Com o nascimento De uma mulher Que vai Vai passar A viver Com esse Passar a viver Não Mas ela vai aparecer Junto com esse dragão Nesse mundo Pós-apocalíptico Mas que eu acho Que poderia ser Qualquer universo E até que Ela acaba Morrendo E no final Tem um novo nascimento Agora de um homem Uma história interessante Aqui Essa segunda É uma folha É um pôster Que atrás Tem uma história Em quatro Em quatro páginas Um pôster Bem Bem bonito E a história É a história De um De um herói Lutando contra Uma esfinge Um pouco Dessas Escolhas Que a gente vai fazer Na própria vida Eu acredito Que também Passe Pela ideia Da metáfora Entre Uma escolha Num relacionamento Quem que vai ficar Se eles vão ficar juntos Se eles não vão ficar Se eles vão superar As dificuldades Ou não Talvez eu esteja viajando Mas é isso que Essa história Me passou Posso dizer Ela tem uma narrativa Legal Mas o traço Eu achei bem O que mais me chamou A atenção Foi o traço Que eu achei bem bonito Vamos ver Alguma No futuro Próximo Talvez Alguma publicação Um pouquinho Maior De mais peso Vamos para a Nick Do Felipe Cunha Do Selo Fictícia É mais uma historinha muda Contando A história De uma De uma garota Que perdeu Perdeu a mãe E está tentando Superar A perda É uma história De cotidiano Um pouco de Elementos Surreais Porque a gente vai passar Por um Por um sonho Basicamente Por uma Alucinação Ela tentando aceitar Esse Acontecimento É uma história De superação Da morte De um ente querido E de Que consequências Até que ponto A gente pode chegar Se esse Se esse ponto Não for superado Desenhos bem interessantes Bem bonitos Algumas cenas Em negativo Também Que são bem legais E aqui Ela Essa Esse Cenário Me lembrou um pouco O Rio de Janeiro Ou pelo menos É uma cidade Litorânea O que não condiz Com a cena anterior Onde ela está Numa cidade grande Talvez São Paulo Pelo menos Uma metrópole Mas mostrando bem Essa Essa transição De cenário Onírico Legal Traços bacanas Mais uma revistinha Pequenininha Vamos lá O Clube dos Monstros Dos bairros distantes De Matheus Santana Pablo Cassado E desenho De Tales Rodrigues É uma historinha Que se vai se passar Em Olinda No Carnaval De Olinda Onde um monstro Uma mãe monstro Foi morta E três monstrinhos Foram salvos Por uma família Esses três monstros Eles ficam escondidos Na casa Desse Desse garoto O Paulinho Ele vai Ele acaba crescendo E a história E a história vai se passar Justamente no Carnaval Onde os monstros E o Paulinho Resolvem Levar Sair todo mundo Porque é Carnaval Assim como o Halloween Nos Estados Unidos Os monstros Podem Sair de suas casas Sem problema nenhum Acontece que a gente No decorrer da história A gente vai ver Que os monstros Eles têm uma natureza Que tentam esconder Que eles tentam esconder Deles mesmos E Alguns problemas Podem surtir disso aqui História pequena Eu acho que Essa aqui Diferente das outras Essa ainda tem Uma Um certo Um certo Enredo Que eu posso contar Spoiler Então é bom Não ficar virando Muitas páginas Ficar só pelas primeiras Que vale a pena ler Pra ver o que vai O que vai acontecer Isso aqui também É da fictícia E pra fechar o vídeo O relógio do Henrique Silva É a primeira publicação Do Henrique E ele já Entrega Uma revista Num formato Um pouco maior Ela É maior Que o formato americano Por exemplo Mas no formato Magazine E é uma história Em branco e preto Que vai falar Sobre a passagem do tempo A gente acompanha Um velhinho Que Meio que Desistiu da vida Depois que a esposa dele Morreu E a única coisa Que sobrou pra ele Ou pelo menos Que ele se importa É um relógio de parede Bem É uma história Bonita Triste Na verdade Na qual Esse velhinho É completamente Solitário E vai se Desprender Cada vez mais Da Realidade A partir do momento Que a única Pessoa A única coisa Que prendia A essa Realidade Era a A própria esposa É uma história Bonita Os desenhos São interessantes Parece que foi inspirado No Comissário Gordon Do Batman O personagem principal Demetrio Mas Trabalhando só com essa Com essa Esse jogo De luz e sombra Né Esse alto contraste Ele passa bem A ideia De De solidão E de De certa forma Desespero Uma história Bonita Apesar de triste Que vale a pena Ir atrás Do Henrique Silva Bem Esses foram os quadrinhos Que eu queria mostrar São Eu mostrei Mais quadrinhos Do que eu costumo Mostrar Nesse vídeo Nesse vídeo De apanhado De quadrinho nacional Mas eles são Pequenininhos São leituras Super rápidas Algumas mais Interessantes Que outras Mas que Com temas Bastante variados Que podem Interessar Diferentes tipos De público Todas essas Histórias Eu vou deixar O link Aqui Aqui embaixo Vou fazer o review Escrito também Que vai sair Ao longo do ano Mas Todas essas histórias São de autores Independentes Embora Algumas Ligadas a selos Ou até A balão editorial Que é uma Editora Ainda que pequena É uma editora Mas dá para encontrar Essas Todas Toda essa produção Diretamente Com os autores Eu vou tentar Deixar o link Ou pelo menos O nome do autor Ele vai estar Indicado Aqui embaixo Na área De descrição Do vídeo E aí vocês Podem ir atrás Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me falem Que outras histórias Nacionais Vocês queriam ver Nesse vídeo E a gente Se vê no próximo No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau